O mena tem uma pena O mena tem uma pena Que é tão pequena Que chega a espantar O mena tem uma pena Que é tão pequena Que chega a espantar E o filo mena Que é a mulher do mena Quando quer a pena Pois se lhe a cantar E o mena diz O filo mena Se queres a pena Vem na cá buscar E o mena diz O filo mena Tu queres a pena Vem na cá buscar O filo mena O filo mena O mena tem uma pena Tu queres a pena Vem na cá buscar E o mena diz O filo mena Se queres a pena Vem na cá buscar Se queres a pena Vem na cá buscar Tu queres a pena O filo mena diz E o filo mena diz O filo mena diz O filo mena diz